Olá, meus queridos! WG de novo na área, obrigado por assistirem meus vídeos. Fica comigo hoje até o final, vamos testar esse alicate decapador da marca Deluxe que eu comprei no AliExpress por volta de R$45,00, R$50,00 já com imposto, tá? Fica comigo até o final. Olá, meus queridos! Como vocês sabem, quem acompanha meu canal, eu já fiz o vídeo de alguns alicates decapadores. Esse aqui é um genérico que eu comprei no AliExpress, esse aqui é o Gross, top, hein? Top, não quero fazer propaganda não, mas é top. Esse aqui é da marca Griller, que eu paguei R$38,00, eu comprei no finalzinho aí naquela mudança de impostos lá, então ele me saiu por R$38,00, sem taxa, sem nada, passou direto. Excelente alicate decapador, top, excelente. Esse aqui já tá com... esse aqui é o genérico, né? Não sei se vai aparecer no vídeo aí, ele já tá com um panezinho, ele até funciona, mas você tem que ficar arrumando pra ele voltar a funcionar. E agora vamos testar esse aqui da marca Deluxe. A empunhadura dele, a pegada, o aperto parece ser de um alicate bom, diferente desse daqui, que é meio estranho. Ele é mais parecido com o Griller e com o... Fugiu o nome. É mais parecido com o Griller e mais parecido com o Gross. Tá assim, de empunhadura, de pegada, tá? A pressão da bola é bem legal. Então eu vou aproximar um pouquinho a câmera, vamos cortar alguns fios, ou condutores, pra aqueles mais exigentes, né? Então vamos lá, vamos fazer um teste com o alicate aí. Vamos ver como é que ele se sai. Vem comigo. Então, meus queridos, só mostrando o equipamento. Ele é um alicate bem robusto. Ele tem aqui a garra onde faz a decapagem dos cabos. Tem a molinha de pressão. Ele é muito parecido... Na verdade, todos eles são parecidos, né? Eles têm o mesmo estilo, né? Mas ele tem mais a pegada aí do Gross. É bem parecido. O Gross, ele tem essa partezinha aqui das garras. Ele é um metal único, né? Um metal estampado nele. Esse aqui, não. Esse aqui parece que esses dentinhos, eles são encaixados. O Grinner também é assim. Inclusive, esse aqui tem três garrinhas. E aqui uma. O Grinner tem quatro garrinhas desse lado e uma. E é bom, viu? Eu tô gostando desse alicate aqui. Inclusive, é o que tá em uso comigo no meu dia a dia. Esse aqui, ele tá um pouquinho parado. E esse aqui, que é até meio parecido com o Gross, né? Nessa partezinha de cima. Mas ele é meio estranho, ó. Ele não fecha legal, ele enrosca. Mas tem que ficar arrumando ele pra... Senão o fio não decapa. Mas funciona. Mas já tá meio estranho e é relativamente novo, tá? Então vamos lá. Vamos fazer alguns testes com esse Deluxe aqui, se é assim que pronuncio, tá bom? Vamos começar aqui com o cabinho fininho. Vamos ver se ele decapa fácil. Tranquilo. Vamos deixar esse cabinho aqui duplo. Que às vezes você pega nessa condição, né? O cabo duplo pra ver se ele decapa. Ela decapou fácil. O cabo é bem fininho, né? Mas decapou fácil. Vamos ver um condutorzinho aqui um pouquinho mais grosso. Cortou fácil. Decapou fácil. Esse aqui é 1,5. Esse aqui é de 2,5. Vamos ver. Cortou fácil. Decapou fácil. Esse aqui é de 4 milímetros. Já cortou. Já apagou um pouquinho. Mas cortou. Vamos ver pra decapar. Decapou facinho. Inclusive parece que decapou mais fácil esse de 4 do que o de 2,5. Tem um pedacinho aqui de um 6 milímetros. Vamos ver como é que ele se comporta. Cortou bem. Ele tem a laminazinha. Inclusive ele tem os terminais aqui pra crimpar. Tem terminal não. Tem os pinos aqui pra crimpar terminal. Não tem nenhum terminal. Mas acho que raramente alguém vai usar isso aqui só numa situação meio emergencial. Mas se precisar tem. Vamos ver pra decapar. Decapou. Decapou fácil também. Vamos pegar mais um aqui. Esse aqui, se não me engano, é 1,5. Muito legal, pessoal. Deixa o serviço muito fácil. Vamos fazer uma derivação aqui no meio. Vamos ver se ele faz. Que moleza, hein? Fácil pra trabalho assim, né? Aprovado, tá? Gostei do alicate. Enquanto a gente tá aqui ainda, vamos testar essa caneta de teste aqui de fase. Uma coisa que eu achei, que eu não gostei nela, que toda ela tá em chinês. Então, quem não souber a ilha chinês, tá ferrado. Vai se dar mal. Bom, ela tem um visorzinho aqui, um outro maior. Aí quando você encosta aqui, ela já dá sinal. Dá pra ver na luz aí, acendendo? Dá. Uma canetinha bem simples, né? Bem tranquila. Não sei se você consegue reparar aqui, ela traz a tensão. Na 123, 65, 5, 10. E aqui desse lado, que deve ser o neutro, ela traz só um 12. 12, 12, como se fosse 12 volts, né? Dá pra ver no vídeo. E aqui é o fase, ele vem com muito mais informação. Beleza, então funciona também. Talvez ela tenha uma funçãozinha mais outra. Eu vou testar. Ele não mede aqui sem contato. Não, não me dá nada. Então, se eu descobrir mais coisa dessa caneta aqui, eu faço um vídeo só dela. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Então, é isso aí, meus queridos. O alicate se saiu bem. Testamos o alicate. Testamos essa canetinha de teste, de tensão. Que veio no conjunto, né? Ele saía... Um exemplo, eu não lembro o valor certo. Mas 50 reais só o alicate e 51 com a caneta de teste. Então, comprei com a canetinha de teste. Porque eu uso também ela no meu dia a dia, né? E se o alicate se saiu bem. Tá, então é isso aí, meus queridos. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Deixa um comentário. Dá aquela força pro WG, que só assim eu vou conseguir trazer mais vídeo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, valeu, fui!